Fala, fala rapaziada aqui quem tá falando é o Barbosa novamente e tô na companhia do... O Hélito Corujito pessoal! O Hélito Gombaldi galera! Então depois da vinheta vocês vão ver essa maravilha aqui que é o Lenovo Vibe B. Então chama aí o Hélito! Roda a vinheta Barbosa! Então, Gombaldi, essa... Pera aí Barbosa, o que a gente tem que fazer antes aí? Ah, é o like, like, like! E isso aí, não esqueça de passar na nossa loja virtual que vai estar aqui embaixo na descrição, isso ajuda muita gente aí galera! E também a gente tá indo em uma nova rede social, Barbosa, qual é? É o Twitter! No Twitter é feito daquilo, é de treta! Nosso Twitter é pra treta, Gombaldi! É pra causar! Vai ter aqui na descrição também! No Twitter nós falamos a verdade, tá bom? Então é isso aí galera! Hoje o Lenovo Vibe B chegou pra gente, testamos e agora estamos passando pra vocês essa análise aqui! A gente começa, Hélito, sempre pela carcaça do aparelho! Essa versão aqui veio com outra opção de capa, que foi a dourada! Mostra pessoal aí Barbosa! Você quer que mostre pra galera? Então vamos fazer um mini unboxing aqui! Então galera! Aqui ó! É a caixinha do Lenovo! Ele vem com essa dourada aqui ó! Muito bonito! Troca a capinha aí! Muito bacana! Deixa eu tirar isso aqui, vamos limpar o cenário! O que é esse cara? O que é esse? Acho que dentro, vamos aproveitar então! Aqui a gente já vê a entrada do cartão de memória e aqui dos dois chips do aparelho, Hélito! Isso daí! E a bateria a gente não vai tirar porque o aparelho está em uso! Vamos usar a dourada? Vamos usar a dourada! Esse dourado e preto aqui ó! Vou te dar a moral de usar o dourado! Dourado e preto, olha! Que isso Lenovo hein! Tira essa daqui! Olha só Hélito! Então vamos lá! O aparelho! Está muito bacana! A anatomia dele, Hélito! Ele está pesadinho! Ele está todo... Não é retangular né? Mas ele está... Ele está quadradinho, retangularzinho assim! Está muito bacana a pegada do aparelho! Mas vamos lá! Está gostoso de segurar! Resumindo! Está delicioso de segurar! Então tá bom! Olha só Hélito! A traseira dele texturizada! Com relevozinhos! Aqui embaixo! Esse design do som ficou bem bacana! Nessas bolinhas assim! Em cima normal! Centralizada aqui a câmera! E o flash dele! Não tem o microfone atrás! Em cima Hélito! Vai ter o carregador que você não curte né? Na parte de cima do aparelho! E fone de ouvido! Isso aí! Já embaixo ele veio só com o microfone! Do lado esquerdo do aparelho! Não tem nada! Totalmente liso! E do lado direito! Os botões! Aqui embaixo o power! E mais acima aqui! Os botões de volume! Na frente Hélito! Ele todo neutrozão! Todo padrão! Embaixo os botões físicos! Os botões digitais! A frente dele está bem alcatel! Está não está? Está! Mas ele é novo cara! Então não vou falar muito mal não! É! É! Em cima aqui! Câmera frontal! Os sensores! Mais uma vez! Só para lembrar aqui! Não possui sensor giroscópio! Vai rodar Pokémon Go vai! Mas você não vai conseguir! Ter o sensor giroscópio aqui! Para você ver o Zubat aqui na tua frente voando! Você tentando pegar aquele danado! Que é difícil para caramba! Não é não Gubat? Com certeza! Aquele danado! Vamos lá! Design! O que você achou do aparelho cara? Claro! Eu achei o aparelho nenhum bacana! É! É! Aparentemente bem resistente! Poxa bacana! Eu achei ele! Bem compacto! Para o valor dele! Eu achei ele muito bem trabalhado! Sim! Esse douradinho aí! Vem duas capinhas! Esse é bacana! Para você alternar né! Com você jogado dourado! Joga um pão pretinho! Ou até mesmo se! Para uma eventualidade de cair! O Elton! Estragar a capinha aqui! Tem a opção de trocar! Aconteceu isso no meu Moto G! Eu tenho a capinha branca dele toda batida! Já! A capinha preta dele colada! Super bonde! Que caiu sem querer! Mas a vermelha estava intacta! Então eu usei a vermelha! E aqui pode ser a mesma coisa! Se estragar uma você tem outra! E... Gostei muito! Gostei muito do design do aparelho! Nota 10 no design! A gente parte agora aqui para a configuração dele! Para a tela né! Isso aí! Então vamos falar da tela desse aparelho aqui cara! Ele tem uma tela de 4.5 polegadas tá! Uma resolução de 480 x 854 pixels! Tem de acordo com o CPU-Z 239 ppi! Em alguns sites aí! Algumas fontes você vai achar aí a 218 e tudo mais! E a tela é IPS LCD! Para um valor de 450 reais! O que que você achou? O Elton? Cara! Eu achei bacana! Tem uma textilidade de pixel! Bem bacana! Para um aparelhinho de entrada! Isso aí! De 450, 500 reais! Que você vai encontrando no aparelhinho! E eu assisti o videozinho nele! É... Custi muito! Tipo assim! Eu estava brincando com o aparelhinho! É bem bacana! A qualidade de imagem! Para o valor que você adquire o mesmo! Eu achei! Gostei muito da qualidade da tela dele! Sim! Para um aparelho de 450! A tela dele está muito boa! E o... O que eu achei bacana! Cara! Para quem não gosta de aparelho grande! É uma excelente opção! Que é o aparelho naquele tamanho padrão! Padrão aqui o iPhone! Né! Tá me lembrando muito aqui o padrão iPhone! Isso é inquisito! Tela! Tamanho de tela! E tudo mais! Agora a gente parte para a configuração! Ele tem um processador quad-core de 1.0! Né! De... No caso! 1 GHz! É o Cortex A53! Tem a GPU Mali T720! A versão MP2 dela! Tem 1 GB de RAM! E 8 GB de memória interna! Expansiva até 32 GB! Ué! Você quer ver o jogo primeiro? Você quer falar primeiro? O que você acha aí? Vamos lá! Bota o joguinho para rodar aí! Enquanto a gente... Qual o jogo que você quer? O... O... God's Home! É! Ué! Meu sonho! Posso falar qual é o meu sonho? Fala! Coração mesmo? Sim! Meu sonho! Posso falar meu sonho? Bate o som primeiro! Isso aí! Fala o seu sonho! Posso falar? Fala! Não vai me judiar? Não! Meu sonho é ser um gladiador, cara! É sério! Nossa! Uns 1500 anos atrás! 1700! Uns 1900 anos atrás! E no auge do Império Romano! Eu ia ser bravo, cara! Então vamos lá, Barbosa! É... O jogo... Olha só! Foi muito bem! É... Eu acho que... A GPU gráfica dele é responsável por essa qualidade gráfica aí, né? Pra... Por rodar o jogo liso! Então foi aprovado, Barbosa! Pra gente quase 150 rodar! Eu... Sim! Confesso que me surpreendi! Portanto, vou mostrar aqui, ó! Eu fiz download de jogos... Mais leves, né? Não contando que iria rodar um mais pesado, que seria esse! E... Acabou rodando! Sim! Realmente... Não teve problema nenhum! É aquilo! A GPU! Essa GPU é muito boa! E é a versão MP2 dela que é a mais nova! Mais atual! Do que a Mali T720 já é uma GPU nova! E a MP2 é mais nova ainda! Então... Foi muito bem colocado! Muito bem encaixado ali, né? Nesse hardware todo dele! E até agora... Sim! Rodou! Só confirma pra mim uma coisa com a versão do Android que tá presente nele! Ué! Vamos tirar essa dúvida aqui agora! Ele tá com o Android 6.0! Tá bem atualizadinho! É! Hoje em dia eu acho que todos que saírem da fábrica já vai vir com... Com certeza! Não sei já! Então... Eu gostei bastante! Gostei bastantezinho! Gostei! Gostei também! Sim! É um motozinho simples mas... É um... É! É o Fiat Fire! Olha só! Vamos partir? Vamos falar de câmera! Vamos falar de câmera dele! Já a câmera cara! Eu já posso... Confesso que eu achei que seria pior! Quando eu peguei esse aparelho... Eu falei... A câmera é um desastre! Hoje... Testando mais com calma... Tudo mais... A câmera não ficou boa! Mas... Melhorou um pouco! Melhorou! Não é aquilo! Porque a câmera... Eu vou passar as configurações aqui! É uma câmera de 5 megapixels a traseira... E a frontal de 2 megapixels né! Tudo isso com gravações em HD a 30 fps! Então vamos lá! Essa câmera traseira de 5 megapixels cara! Recurso de foco! Ela não te oferece cara! Ela... Era para ser foco automático mas não é muito bom! Porém... Para aquele registro casual né! Eu acho que vai satisfazer! Perfeito! Qual a sua impressão sobre a câmera aí? Tipo assim... É... Você tem que tirar a foto com calma! Se você precisar... Se você der uma tremidinha com a mão... Acabou a sua foto! Ela... Isso! Ela tem um delay né! Se você... Um delay bem grande! Muito agradável! Tem uma frontal... Mostra aí para o pessoal! Vou mostrar! Uma frontal razoável! Frontal também! Quebrou o galho! Dá para fazer capturas bacanas! A gente dá uma selfie aí na balada! No dia a dia aí né! Causar! Causar na internet! Causar! Isso daí! Isso aí! É aquilo! É... Para o valor do aparelhinho... Não... Não surpreendeu! Entendeu! Não foi um J1 Mini! Mas também não foi tão ridículo assim! Isso! É... Eu achei que o aparelho estava vindo muito bem! Muito bem mesmo! Já a câmera não acompanhou! Essa... Essa... Não sei nem a palavra! Mas entendeu! A câmera não acompanhou! Ela não... Não decepcionou! Mas também não surpreendeu! Não surpreendeu! Igual os outros! Isso! Estava surpreendendo! Então é isso aí! É aquilo! Ela acabou dando uma decepcionadinha! A gente foi no AdWords! Foi no design! Isso! Quando chegou na câmera! Deu aquela perecada na gente! Isso aí! Mas... De qualquer forma! Para 5 megapixels! E para... Na frontal de 2 no caso! É aquilo ali! Não tem como também ser melhor! Sim! Então é aquilo! Até porque 5 megapixels! Confesso que... Já está bem defasado! Bem defasado mesmo! Isso aí! Hélito! Hélito! Para finalizar aqui! Bateria! Bateria! Você vai me dizer Barbosa! Como é que está o design dela? Design e desempenho! O desempenho! Ele tem uma bateria de 2 mil miliamperes! Hélito! Usou! Para assistir vídeos! Tivemos um uso casual dele! Um uso normal! Ele sustentou bacana! Não é aquela bateria para você chegar em casa com 30%! Mas também não é aquela bateria que vai acabar 6 horas da noite! Entendeu? Sim! Outra coisa que a gente corta aqui é... Falando o que eu falei em vídeo aqui agora! O som dele né Barbosa! Para a linha Lenovo assim né! Que está vindo com os sons... Bacana! Avassaladores! O sonzinho dele é bem... Decepcionante! Xuxo! Bem broxante! Tipo assim! É porque a gente achou o volume baixo né! Isso aí! O volume dele não tem aquela... Altura! Aquela altura que geralmente... Não tem aquela caixinha de som da China! Aquelas caixinhas de 15 conto que... É mais alta do que o seu aparelho de som! Isso aí! O som é aquele básico! Porém ele é baixo! Então tem muita gente que não vai gostar aí! Então vamos lá Barbosa! É... Nota para ele! Eu vou dar... 9! Foi um... Acho que é um dos melhores aparelhos de entrada! Se não o melhor! De entrada tá pessoal! Que é aquele aparelhinho de 500, 400 e pouco! Que é aquele aparelhinho para quem... Quem é um Androidzinho! Mas não quer investir muito! Ué! Te cortando aqui! O... Todo mundo sabe! A galera que acompanha o canal sabe que... Eu presenteei minha mãe com um J3! Uhum! E se fosse hoje em dia! Eu tivesse acesso a esse! Hoje em dia! Sem dúvidas alguma! Esse seria o presente! O valor cara! Não é propaganda galera! Não é propaganda! Mas... 450 reais! Esse aparelho tá muito bacana! O que que você achou aí? Sim! Você daria de presente para alguém? Com certeza! É... Vamos falar aqui dos pontos coletivos dele! O hardware dele né! Essa GPU gráfica dele foi muito boa! Muito boa! É... Deu um up no aparelhinho! Apesar dele ter um clockzinho básico! Que é 1.0 quad de core! Essa GPU gráfica! Alavancou o desempenho dele lá para cima! Tá bem atualizadinho! 6.0! Não creio que vai receber atualizações! Mas já tá num... Uma versão do Android bem bacana! Isso aí! O que vier é lucro né! Isso daí! Outro ponto positivo dele é a tela Barbosa! É... É uma tela bonita né! Isso! É um... E o design dele que é bem resistente ainda te dá essa opção de duas capinhas! Isso aí! Isso! O ponto negativo vai ser a câmera! Eu acho que se tivesse botado um foco ali né! Um foco pode ser manual ou automático! Daria uma qualidade na fotografia um pouco melhor! Isso aí! Faltou o foco aqui! Isso aí! Outro ponto positivo também que eu achei se destacar é a bateria! Então por isso uma nota 9 assim! Quase alavancando um 10! Exatamente! Eu vou dar nota 9 pra ele também! Ponto negativo! Que eu não curti claro! Foi a câmera! E o som ali! O som é de gosto! Mas em si Wellington! Eu curti muito o aparelho! Eu achei ele muito bonito! Ele veio simples mas ele veio bonito cara! E só quem tá conseguindo usar ele! Sentindo ele né! Não queria falar essa palavra! Sabe que ele é bom de usar! Como o Wellington diz! Ele é gostoso de segurar! Isso aí! Ele é um aparelho que se ele tiver no bolso você sente que ele tá no bolso ali! É um aparelho pesado! Eu gosto de aparelhos pesados assim! Curti muito! Minha nota 9 pra ele! Quase 9,5 ali já! Sem contar né! Na tela dele que eu achei excepcional! Show de bola! Show de bola! Então é isso aí! Eu agradeço! Que demais! Você tá falador! Hoje você tá mais perdido do que você que tirotei! Beijinho no ombro meu irmão! Agradeço aí a galera que acompanhou até aqui! Quem tiver aqui e não deu like ainda! Por favor galera! Não esqueça de dar o like! Tá bom! Vou me despedindo de vocês aí! Valeu! E até a próxima! Valeu!